E aí galera, tamo de volta Vamo lá então Pronto Venham aqui Não precisa fazer nada Venham aqui Vamo tá puxando esse daqui Fazer isso rapidamente Vamo, eu não quero ver isso Se vocês não fizerem Não sei se conseguem passar ou não Mas Anyway né Caralho For Groove Street For Vilon Vai Boa Kratos Burro Macaco prévio Deixa dar um tempo Pequeno tempo Vamo Vai, não temos tempo Não Kratos Tá louco Kratos demora muito pra matar a Arpia Não Bom que tô ganhando Orbs Por isso Vamo Kratos Meu Deus Nossa, um minuto só de enrolação Deixa o bagulho vir Beleza Daí vocês vão Que não vai ficar por muito tempo Meu Deus Se não consegui subir também Matava o Kratos Quero ver matar Agora toma cuidado Não quero morrer Música Por que — Que há Não Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Não, Kratos Tá doido Ficar gastando magia aí Beleza Vamos acabar com isso logo Beleza Kratos, vou dar um pequeno pulo Pra ele, isso não é nada, né O próximo vídeo vai estar sendo Uma batalha com um velho amigo Não vai ser nesse Deixa eu ver se não tem nada, não me lembro Muito Aqui tem um baú Com Fênix Peter Tô com uma pequena impressão que eu deixei algo pra trás Mas anyway Belezinha, belezinha Aqui tá falando que o Pitch of Tartus Foi o lugar da grande guerra dos titãs e dos deuses E todos os titãs que sobreviveram da grande guerra Vieram para cá Beleza Pronto O Pitch vai te jogar Perdeu a cabeça Cadê? Vamos lá então Tão, 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 tão Tão, 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 tão Creio O Kratos é muito foda, mano Vem, quero ver o Mong Nossa, da onde esses Mongos caem? Eu quero saber, né Ah, mas eles devem ser descendentes de Kratos Imortais Podem cair do Podem cair do Monte Everest Que não morrem Descendentes de Kratos Tá, deixa eu pegar o impulso Pum, pum, pum Não Mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Tá ali Vou estar terminando o vídeo por aqui Cinco minutos Valeu, galera Fui Tchau